Uma das principais perguntas após a confirmação do governo para a questão da antecipação do 13º salário é a respeito do calendário. Eu sei que é um pouquinho complicado para alguns entenderem, mas fica comigo até o finalzinho desse vídeo. Vai ser um vídeo curto, mas bem objetivo para tratar sobre o calendário. Quem recebe a partir de quando, tá? Quem tem salário acima do mínimo, quem recebe o salário mínimo, como é que vai funcionar o calendário de pagamento para os aposentados, para os pensionistas, para aqueles que têm auxílio-doença, auxílio-reclusão. Afinal de contas, também tem alteração, não apenas na questão do calendário, que gera essa dúvida, mas tem mudança nas datas, especificamente da antecipação do pagamento de 13º para 2024, que veio agora, neste ano, totalmente diferente do que aconteceu nos quatro anos anteriores. Você que já acompanha o nosso canal sabe que o 13º salário, desde 2020 até 2023, e agora é confirmado também para 2024, vem sendo antecipado, pessoal, tá bom? Sejam muito bem-vindos aqui no canal Milton Dantunes, um canal que não só traz a notícia, mas que faz a notícia acontecer também para a vida de milhões de aposentados e pensionistas, entre outros grupos que são representados aqui pela nossa luta diária, tá bom? Se você está chegando aqui no canal pela primeira vez, eu já te convido, de maneira muito especial, a se inscrever aqui no canal. Não esquece, ativa aí o sininho das notificações para você receber aí o mais rápido possível todo o material que a gente disponibiliza através de vídeos e lives também, tá bom? Compartilhe o máximo que você puder, deixe aqui o teu comentário, a tua dúvida e a tua sugestão. E, como de costume, não esquece, me diga em que lugar do Brasil você está falando com a gente, tá bom, pessoal? Bora direto aqui dividir a tela com vocês nesse tema tão importante que é a questão da antecipação, mas, principalmente, o que está aqui na tela, o calendário, tá? Deixa eu só alterar aqui a nossa imagem para ficar melhor para vocês. Olha só, é isso aqui que é o principal interesse agora da maioria daqueles que receberão a sua antecipação de benefícios. A gente já havia trazido para vocês aqui a confirmação dessa antecipação bem lá no início do mês agora de março e confirmado nos últimos dias pelo governo federal com a assinatura do decreto do presidente Lula a respeito de mais essa antecipação, tá? Mas vamos aqui direto para o calendário, que eu sei que é isso que interessa para a maioria de vocês. Veja aqui comigo para quem recebe um salário mínimo como será o calendário de antecipação do décimo terceiro salário, já que mudou a data, tá, pessoal? Mudou aí o período que normalmente era diretamente o início de cada pagamento acontecia em meados de maio e junho, né? E, consequentemente, também junho e julho para quem recebe acima domínio. Começando sempre com os assalariados. Mudou tudo, tá? Apaga aí da tua mente essa questão de maio e junho, junho e julho, e agora a gente vai para abril e maio. e eu vou explicar para não ficar essa confusão na tua cabeça. Abril e maio, não estou entendendo. Calma, vou te explicar nos mínimos detalhes. Vamos nos ater agora exclusivamente a quem recebe um único salário mínimo, tá? Se é o teu caso, fica atento aqui ao calendário e, em seguida, eu falo para você que recebe acima do salário mínimo. Bora lá, pessoal. Se você tem dúvida, pega aquele teu cartão de benefício para que você possa observar qual é o número com o qual finaliza a nomenclatura, né? O número. Todo benefício tem um número. E esse número a ser levado em consideração que está aqui na tela, tá? Olha só. Benefício com final de número 1 leva em consideração aquele último número antes do tracinho, tá? Todo benefício tem uma numeração, depois vem um tracinho e mais um único número. Esquece esse número depois do tracinho. O último número que você tem que considerar é antes do traço, tá bom, pessoal? Então, quem tem número 1 na finalização do seu benefício, a primeira parcela de pagamento do 13º irá ocorrer no dia 24 de abril, tá? Você que é assalariado, que tem o seu benefício terminando com o número 1, a primeira parcela acontece em 24 de abril e a segunda parcela em 24 de maio, tá, pessoal? Isso aí para quem tem benefício com final 1. Observem a sequência das finalizações. Se o teu benefício termina com o número 2, a tua primeira parcela de benefício vai acontecer no dia 25 de maio, agora de 2024. e a segunda parcela no dia 27 de maio, como segue aqui na tela, tá? Bora aqui para o terceiro beneficiário. Você que tem o benefício que termina com o número 3, a tua primeira parcela de pagamento de antecipação do 13º salário vai acontecer no dia 26 de abril e a segunda parcela no dia 28 de maio, tá, pessoal? Para que você fique aí registrado bem direitinho. Se o teu benefício começa com o número 4, a primeira parcela acontece no dia 29 de abril e a segunda parcela dia 29 de maio, tá? Vai respirando aí para você não confundir, tá bom? Estou explicando bem devagarinho para que todo mundo possa entender. Quem tem benefício que termina com o número 5, a primeira parcela acontece no dia 30 de abril e a segunda parcela no dia 31 de maio de 2024, tá? Importante vocês ficarem atentos. Olha só essa observação agora para quem tem benefícios a partir do número 6 como o número final. Se o teu cartão de benefício tem lá número 6, muita atenção, tá? Aqui já altera as datas, tá bom? Lembrando que começa lá no dia 24, só que de acordo com o número do teu benefício vai acontecer o que a gente vai ver agora com quem tem o cartão de benefício com o final 6. A primeira parcela para quem tem benefício com o final 6 será no dia 2 de maio, tá, pessoal? 2 de maio. E a segunda parcela no dia 3 de junho. E aí você pode me perguntar mas Milton, você não falou que era tudo em maio? Não, pessoal. O início de pagamento é 24 de abril, tá? O início de pagamento da primeira parcela começa em abril, só que nós temos milhões de benefícios, tá? E de acordo com essa numeração você pode ter o recebimento da sua primeira parcela já em maio, como é o caso aqui de quem tem benefício que começa, que termina, desculpa, com o número 6. Se o teu benefício termina com o número 7, a tua primeira parcela vai acontecer no dia 3, de maio, tá? E a segunda parcela no dia 4 de junho. Olha só, você que está chegando no bate-papo aqui agora, vídeo exclusivo com calendário, né, de pagamentos aí de pagamento extra, ou seja, de décimo terceiro salário antecipado mais uma vez agora em 2024, tá? Pagamentos para quem tem benefício com o final 8. Primeira parcela dia 6 de maio e a segunda dia 5 de junho. Ah, pessoal, benefício com o final 9. Primeira parcela dia 7 de maio e a segunda parcela dia 6 de junho. E por último, dos benefícios para quem é assalariado, aquele benefício que termina com o número 0. A primeira parcela vai acontecer lá no dia 8, apenas, de maio. e a segunda parcela lá no dia 7 de junho, tá, pessoal? Todo esse apanhado aqui que eu apresentei para vocês até agora para quem recebe salário mínimo, tá? E a partir de agora estarei apresentando o calendário para você que recebe benefício acima do mínimo. Olha aqui, ó. Veja calendário para quem recebe mais de um salário mínimo. Qual é o salário mínimo hoje? 1.412. Então, se você recebe a partir de 1.413, você vai entrar neste segundo calendário aqui, tá bom? Bora lá. Todo benefício de aposentadoria, pensão, auxílio-doença, reclusão, acima do mínimo que termine, tá? Que tenha aí finalizado o número 1 ou o número 6 terá a primeira parcela do seu 13º salário antecipado no dia 2, tá? Dia 2 de maio, e a segunda parcela, ó, dia 3 de junho, tá? Beneficiários com final 2 e final 7, primeira parcela dia 3 de maio e segunda parcela dia 4 de junho. Quem tem benefício com final 3 e 8, primeira parcela dia 6 de maio, e segunda parcela dia 5 de junho. Se o teu benefício termina com o número 4 ou com o número 9, a primeira parcela de antecipação do 13º vai acontecer no dia 7 de maio e a segunda parcela, pessoal, no dia 6 de junho, tá bom? E pra você que tem benefício que termina com o número 5 ou com o número 0, a sua primeira parcela será no dia 8 de maio e a segunda parcela do seu 13º dia 7 de junho, tá? Como tá destacado aqui na tela pra você. Então, muito simples, deixa eu voltar a tela aqui pra mim, muito simples de entender da forma que eu expliquei agora, no passo a passo, cada benefício. Volto a dizer, acaba, né, acontecendo uma confusão porque os benefícios começam sempre no final de um mês e acaba no início do mês seguinte. Isso é que faz a confusão na mente de cada um de vocês. Mas se observarem, né, a estratégia do número final de cada benefício antes do tracinho, é ele quem identifica o número do teu benefício e, consequentemente, você vai saber a data específica que eu falei aqui do teu pagamento de antecipação que agora em 2024 não começa em maio, começa um mês antes, começa em abril e a segunda parcela a partir de maio, tá bom, pessoal? Um beijo no coração, te peço que compartilhe esse vídeo, ele é de utilidade pública e vai ajudar outras pessoas a entenderem o calendário de antecipação do 13º salário para 2024. e 24. E aí